Exclusivo, o Domingo Espetacular teve acesso às imagens inéditas da operação de busca às quatro crianças que sobreviveram sozinhas na floresta por 40 dias. Você vai conhecer as habilidades da irmã mais velha que impressionaram até a equipe de resgate. Leslie, de apenas 13 anos, cuidou dos irmãos menores e graças a ela, todos foram resgatados com vida. Agora, o desafio das equipes de resgate é encontrar Wilson. Wilson é o cachorro que achou as crianças, mas se perdeu na floresta. No meio da Amazônia colombiana, a equipe de resgate localiza pistas dos quatro irmãos perdidos na mata. Naquele momento, o comandante das buscas teve certeza de estar muito perto de encontrar as crianças. As equipes já haviam percorrido a pé 2.600 quilômetros. É como se tivessem ido de Bogotá a Lima, no Peru. Quem gravou as imagens foi o jornalista José Alejandro Castanho, que cedeu o material com exclusividade ao Domingo Espetacular. José, pela experiência que teve lá, quanto tempo você sobreviveria na selva, nas mesmas condições que aquelas crianças? Não por muito tempo. Eu não saberia o que comer e acabaria ficando doente. Pior, não saberia para onde ir, porque na selva tudo parece igual. Acredito que não teria chance alguma. Neste vídeo, o jornalista mostra os destroços da aeronave. O golpe final do avião foi contra esta árvore. O motor ficou completamente destruído, assim como parte da fuselagem. As poltronas onde estavam as crianças não se desprenderam, o que, para mim, explica por que elas se salvaram. O acidente foi no dia 1º de maio. A aeronave decolou com as quatro crianças e três adultos de Araracuara, com destino a San José del Guaviare. No meio do trajeto, o motor parou. O piloto, uma liderança indígena e a mãe das crianças morreram na queda. Depois que foram resgatadas no dia 9 de junho, as crianças vieram para este hospital, em Bogotá, onde continuam se recuperando. Leslie, a mais velha, de 13 anos, a Solene, de 9, o menino Tien, de 4, e a bebê Cristin, de apenas um ano de idade. Aqui, elas contaram para os parentes e médicos um pouco do que viveram na floresta. E os relatos deixam claro que os irmãos só conseguiram sobreviver por tanto tempo por causa de Leslie. E no momento que a encontraram, foi quando ela não podia mais andar. Me contou que já estava muito cansada. Então, eles se sentaram. E Leslie estava com a bebê deitada entre as pernas. Foi a maior operação de buscas por desaparecidos na Amazônia. 120 soldados das Forças Especiais Colombianas e 80 indígenas. Eu conversei com o Henry Guerreiro, da etnia Uitoto. Ele passou 31 dias na selva. Trabalhamos dia e noite. Embaixo de chuva, picadas de mosquito, terreno difícil, com abismos imensos. Muitos de nós acabaram feridos. Foi muito difícil. Henry, você que conhece tão bem a floresta, o que pensa sobre a Leslie? Ela foi muito inteligente pelo jeito que cuidou dos irmãozinhos. É algo que não tem explicação. Dairo, tio de Leslie, me contou que a menina, apesar de calada, sempre foi muito esperta. Essa menina é um exemplo para o mundo de que, apesar de todas as dificuldades, nunca se deve desistir. A dúvida agora é com quem elas vão ficar assim que deixarem o hospital. Isso porque Manuel Ranocchi, o pai dos filhos mais novos, foi acusado pelo avô materno de abusar da mãe das crianças. Ele nega as acusações, mas o Instituto Colombiano de Bem-Estar da Família afirmou que analisa as denúncias. E as autoridades vão decidir agora quem vai ficar com a guarda deles. Manuel bota a culpa no sogro. Ele fala isso porque gosta de aparecer, mas vai pagar caro pelo que fala. Eu fui o único da família a participar das buscas. Obrigado a todos pelas crianças estarem aqui. Enquanto se recuperam no hospital, as crianças expressam em desenhos tudo o que viveram na floresta. Nos traços da solene, o sol voltou a brilhar. Já a Leslie fez uma homenagem ao cão Wilson. O pastor belga, de seis anos, foi o primeiro a localizar as crianças e passou um tempo com elas na selva. Depois ele se perdeu e não foi mais encontrado. Cerca de 70 soldados seguem a procura do cachorro, considerado um dos melhores farejadores da Colômbia. O treinador do Wilson conta que começou a treiná-lo quando tinha cinco meses de vida e que ele é um cão muito extrovertido, com muita energia, sempre disposto a trabalhar. Pergunto ao jornalista que esteve na floresta o que fica dessa história toda. É o episódio mais importante dos últimos 50 anos na Colômbia, o mais esperançoso e o mais feliz. O que aconteceu com Leslie equivale à conquista de um título mundial de futebol. Uma garotinha cuida dos três irmãos no meio da selva com poucos recursos, apenas intuição e coragem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.